Agora a gente vai falar com o maquiador Anderson Bueno. Ele ensina dicas de maquiagem de inverno. Gente, tudo de bom. Dicas bem legais pra você ficar ainda mais bonita nesse inverno, né? Tudo bem, querido? Muito bem, prazer. Obrigada por ter vindo pra vir. Eu que agradeço, agradeço a convite. Oi, Sabrina. Tudo bem? Tudo pronto? Aqui a nossa modelo, prontíssima pra uma maquiagem, né? Pra uma transformação. Ela já é linda, né? Precisa muita coisa, né, Anderson? Mas eu costumo dizer que a maquiagem, a função dela é valorizar o que você tem de melhor. E todo mundo tem pra valorizar. Então todo mundo é bonito por natureza. Verdade. Eu digo que a mulher com maquiagem, ela fica mais elegante, né? Muito mais. Realça os traços, é bem bacana. Você pode pensar até que assim, falar, ah, mulher, mulher com maquiagem. O homem também pode fazer uso da maquiagem e nós fazemos uso da maquiagem tanto quanto as mulheres. Verdade? Verdade. Eu conheço homem que fala assim, meu Deus, eu não quero nada colando no meu rosto. Mas a partir do momento que eu faço a minha barba com um desenho, que eu tenho um estilo de corte de cabelo e passo minha pomada, eu tenho a minha loção pós-barba com determinado perfume, isso é uma maquiagem. É uma maquiagem, né? Você já valorizou o que você tem de melhor, né? Exatamente. E hoje em dia a mulher repara, viu? O homem também precisa ter esses cuidados. Ué, todos nós somos bonitos por natureza. Então a função dessa, da indústria de cosméticos é valorizar o que a gente tem. Bom, e o que você vai ensinar pra gente aqui hoje, né? Quais são as cores, Demi? Eu tô curiosíssima, né? O que vai rolar nesse inverno de maquiagem? Não foge muito da regra. Os tons pastéis, né? Os tons verde musgo, tons vinhos, são as cores que mais vão se usar no inverno. A grande maioria das marcas de cosméticos, né? De maquiagem, elas fazem esses quintetos ou trios ou duos que já combinam pra que você possa fazer a tua maquiagem sem errar. É verdade. Tem empresa que eu vejo até que lança assim, ó, kit de sombras pra inverno, kit de sombras pro verão. Exatamente, exatamente. Que, às vezes, no verão é mais cintilante, você vai ter cores mais cítricas, mais abertas, né? E no inverno elas são mais opacas, mais fechadas. Então os verdes musgos, os azuis escuros, os vinhos, né? Poxa, eu tô curiosa já pra ver. Olha, uma coisa que na Europa a gente viu muito na estação, que lá, né, veio tudo bem antes, as cores em tons de salmão e uma coisa que não se usou e que todo mundo gosta, eu pelo menos adoro, é o côncavo marcado. Só que dessa vez a gente não vai ter o côncavo tão marcado. Eu vou ter a sombra mais esfumada na direção da sobrancelha. Então é a mesma cor, sem aquela marcação escura. Entendi. Claro. Ah, eu tenho uma pálpebra pesada, eu não tenho o côncavo tão marcado. Posso entrar com o marronzinho pra criar essa profundidade, pra projetar o olhar? Ok. É, tá valendo, né? Tá valendo. Mas eu posso usar uma única tonalidade de sombra em toda a pálpebra. Olha, você vê que eu apliquei em toda a pálpebra, sem me preocupar com o côncavo. Agora, uma coisa que a gente percebeu que é muito forte, eu acho que isso vai pegar mesmo, é o delineador em dose dupla. Ou seja, ao invés de eu fazer um traçado fino, só marcando os cílios, ele vai vir em dose dupla, ou seja, ele vai vir com um traçado muito mais grosso, bem marcado mesmo. Não precisa ter aquele efeito gatinho. Uma tendência da mulher é acompanhar a marcação dos cílios, chega aqui e acaba fazendo pra baixo. Ah, mas eu quero esse gatinho porque ele vai levantar o meu olhar. Imagina uma linha, canto externo dos cílios, sobrancelha. Essa é a linha que o gatinho pode vir. Essa é a linha que você tem que fazer, entendi. Porque aí você vai levantar o seu olhar. E agora? Boca. Os tons arrocheados, roxo, vinho intenso, as cores bem escuras, é o que vai valer nos lábios. Mesmo assim, a minha pergunta é, pra dia e pra noite, as cores são as mesmas? Elas podem ser as mesmas. Eu acho que você pode variar na intensidade do olhar. Então, pra noite, um olho mais escuro, mais esfumado, ok. Pro dia faz um olho mais leve, mas o batom escuro não é problema. Não, né? Não. Eu acho lindo o batom escuro, eu acho que dá uma sensualidade pros lábios. E a Sabrina tem um lábio bem desenhado, então isso é ótimo. Olha, daqui a pouco tem Vanessa Jackson cantando deliciosamente aqui na APTV. Ô, voz maravilhosa. Você vai amar, tenho certeza, viu? Aliás, nosso programa tá especial hoje, tem muita coisa boa. Olha como você já ganhou um outro layout da maquiagem. Verdade. Tendo o mesmo, por isso que ter os duos, os trios, é bacana. A tua telespectora fala, ah, mas eu não sei trabalhar com duas cores, com três cores. Quem dirá quatro? É verdade. Uma única cor de sombra já resolve a sua maquiagem. É verdade. Entendeu? Ah, não tenho um duos, mas eu tenho lápis. Fez o delineador, pegou o pincel aqui, esfuma o delineador, esfuma o lápis delineador. Então é muito fácil. Já dá uma diferença, né? Já dá uma super diferença, né? A maquiagem, ela é muito funcional e você não precisa ter muitos itens. Quero mandar um beijo pra minha sobrinha Clara Tamanini Coelho de Presidente Prudente. Toda vez que ela vem, ela me dá baile na minha maquiagem. Vocês não tem noção. Ela gosta de tudo da tia, viu, Sabrina? Mexe, olha tudo. Desde pequenininha, sempre gostou muito. Um beijo, Clarinha. Tia te ama, viu? Olha, tá quase pronto aqui. Tá passando o rímel, bem bacana. E aí você vai iluminar ou nesse caso... Vou jogar um iluminadorzinho aí. Nesse caso você joga que tom de iluminação, Anderson? Olha, eu gosto... Um nudezinho? Um nudezinho, exatamente. Porque a gente tá falando de inverno. Opaco também? Com brilho? Não, aí o iluminador tem que ter um pouquinho de brilho. Tem que ter um pouquinho de brilho, né? Eu acho, ainda mais porque a gente já fortaleceu, então a gente já tá pensando numa maquiagem pra noite. Tá certo. E se for durante o dia... Ah, eu não tenho um pó iluminador, uma sombra iluminadora. O que pode usar? O próprio pó que você usou no rosto, depois que você maquiou o teu olhar, né? Que fez sombra, você vai pegar o pó na mesma tonalidade que a tua pele e vai vir aqui próximo à sobrancelha só pra gente dar aquela levantadazinha. Se for uma sombra cintilante pra uma maquiagem pra noite, a mesma sombra cintilante que eu usei aqui no alto da pálpebra, próxima à sobrancelha, você pode usar sobre a maçã do rosto. Ai, que interessante. Pra dar mais volume. Verdade. Isso também valoriza bastante. Olha, Anderson, eu tenho que te agradecer. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Obrigada, Sabrina. Tá linda, tá linda, viu? Parabéns. Espero que essas dicas façam total diferença na vida de vocês. E posso fazer um convite? Claro. Dia 23 agora de maio, às 11 horas da manhã, eu vou ministrar um workshop no Teatro Municipal de Americana. Você que é de Americana, dá uma passada lá, se inscreve. Vai, porque vai ser um evento muito bacana, de beleza. É um workshop de maquiagem? Tem vários eventos, várias ações, né? Às 11 horas da manhã é o meu workshop, seguido de um desfile de maquiagem, que eu chamo de A Evolução da Maquiagem. Nossa, arrasou. É um showzão. Arrasou. Vai ser um super sucesso. Espero vocês lá. Muito obrigada. Um super beijo pra você, querido. Eu que agradeço. Venha quando quiser, a casa é sua. Obrigado. E depois do intervalo a gente volta com mais APTV na telinha. Até já.